Música Olá meus amores, e aí gente, tudo bom? Espero que esteja todo mundo super bem em casa E finalmente eu vim aqui pro Youtube trazer pra vocês tudo que eu comprei nessa Black Friday Gente, economizei uma nota nessa Black Friday, sério A Black Friday, tô falando Black Friday pra caramba Tá muito quente, isso tá afetando meus neurônios As minhas comprinhas dessa Black Friday eu fiz no Shopping Anália Franco Todo ano eu vou lá conferir das coisinhas e eu sei que tem muita loja na promoção, gente Assim, preços absurdos, coisas que eu achei na Forever e davam tipo 20 por 2 reais Eu fiquei, não mano, não creio nisso Eu postei uma foto pra vocês no Instagram mostrando a promoção e ninguém tava acreditando Que realmente tem lugares que são verídicas, né, as promoções E esse lugar é o Shopping Anália Franco e é por isso que eu sempre tô lá fazendo as minhas comprinhas Vamos as comprinhas E o primeiro item da lista foi esse body super bonitinho, gente Da Luigi Bertoli, de R$59,90 por R$29,90 Essa blusinha também é super básica, eu também encontrei na Luigi Bertoli na mesma arara De R$59,90 por R$29,90 Já essa blusinha preta super fofa com alguns detalhes em courinho Encontrei na Yukon por R$29,90 A Boticário tava lotada de desconto e eu encontrei essa shampoo a seco que eu amo com 40% de desconto Esse, gente, é um cero para as pontas, todo mundo fala super bem dele E de R$18,00 saiu por R$7,00 E a quem disse, Berenice tinha uma promoção super legal que a gente levava dois iluminadores e pagava o preço de um Então os dois saiu por R$35,90 Sendo que o preço de um só é R$35,90 Então o outro saiu de graça e eu super amei essa promoção, gente Já na balonê eu encontrei vários acessórios que estavam com 40% de desconto Então aproveitei Sabe aquele sonho de consumo? Gente, nessa Black Friday, no Japanalha Franco Eu consegui finalmente realizar o meu sonhozinho Que era ter uma pulseira da Vivara Bom, essa pulseira tava R$290,00 e eu paguei R$150,00 E cada berloque daqueles selecionados, né? Eles estavam a partir de R$55,00 Outro sonho de consumo realizado Uma joia da Monte Carlo, gente Essa joia estava com 70% de desconto E pra finalizar as comprinhas Eu não poderia deixar de ir na Jorge Alex Que estava tudo pela metade do preço De R$179,90 eu paguei R$80,00 Nesse sapatinho super fofo e confortável Gostaram desse vídeo? Gente, não esqueçam de colocar a hashtag Dicas da Mi Caso você poste alguma foto no Instagram Ou alguma dica de Black Friday Alguma coisa que vocês compraram na promoção Não esqueçam da hashtag Então é isso, meus amores Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí